Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan e telespectadores da TV Jovem Pan News. Hoje, os mercados mundo afora abrem cautelosos, em queda. A Europa tá engatando a quinta queda seguida e os Estados Unidos também tá no vermelho. Todos nervosos com a bateria de indicadores econômicos que vai sair hoje devido ao feriado. Lá nos Estados Unidos, amanhã foram adiantados os dados que poderiam ser divulgados amanhã e sexta-feira. Entre os indicadores econômicos mais importantes que vão sair, vai sair o PCE, que é a inflação oficial que o Banco Central usa lá nos Estados Unidos pra decidir os juros. Vai sair o PIB, vai sair dados do PIB, vai sair o pedido de seguro de desemprego, que é toda quinta-feira, mas foi adiantado. Outro grande destaque é a ata da reunião do Banco Central americano. Os investidores querem pista sobre como está o posicionamento dos vários membros do comitê sobre a diminuição dos estímulos monetários à economia americana, aqueles 120 bilhões de dólares que eles vêm injetando todo mês desde a crise do coronavírus, que nesse mês já vai ser 105, vai diminuir 15 bilhões. Todo mundo quer saber o quanto vai diminuir no mês que vem e também sobre a potencial alta de juros. Bom, vem pras bolsas. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones tá caindo 0,3, a S&P também e a Nasdaq cai 0,2, quase 0,3. A Europa não, como a gente vê nessa imagem na Blumber, a Europa tá caindo um pouco mais, 0,4%. Agora, o petróleo, depois de muita queda, né? Ontem subiu um pouquinho e hoje tá no zero a zero. O Brent, que é referência pra Petrobras, tá 82 dólares e 20 centavos. O petróleo tá no zero a zero, mesmo depois que países como Estados Unidos, Japão e Índia avisaram que podem liberar suas reservas pra derrubar o preço do petróleo, pra derrubar o preço dos combustíveis, pra derrubar o preço da energia, pra controlar a inflação. Isso porque ao PEP, que se reúne semana que vem, há rumores de que eles podem reter mais petróleo do que eles reteriam se não tivesse essa situação desses países querendo liberar. Ou seja, o preço tá se mantendo. Um pode compensar o outro. Já o minério de ferro disparou de novo pelo terceiro dia seguido, 6% essa madrugada lá em Daliã. E isso pode continuar ajudando o avanço da Vale e de siderúrgicas por aqui. O índice do dólar, o DXY, tá subindo 0,2% agora lá nos Estados Unidos, mostrando que assim, nervosismo e apreensão a risco pelos investidores devido a bateria, chuva de indicadores que tá chegando por aqui, por lá. Bom, aqui no Brasil, o destaque tá no relatório da dívida, a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, são os dois grandes destaques. Mas tá todo mundo de olho no relatório da PEC dos precatórios, que vai sair hoje. Eu sou Pablo, bons negócios, vai Torinho, vai Torinho! Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.